Bom, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo E se você gosta da série de Moruto e quer que ela continue, galerinha Deixa o seu like aqui embaixo pra mim saber se você realmente quer que ela continue, beleza? Porque se vocês não deixarem o like agora no vídeo, eu vou entender que vocês não querem a série mais, galerinha Então, meu, eu acho bom vocês deixarem, beleza? E, meu, se esse vídeo aqui, ó, quando esse vídeo aqui bater 6 mil likes 6 mil likes, eu vou liberar essa skin do Moruto pra vocês Então, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo pra gente bater essa meta e eu mandar a skin pra você, beleza? Então é isso aí, galera, lembrando que tivemos dois vídeos no canal hoje Então fiquem ligados aqui no canal, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo e comentem aqui embaixo, galerinha, também Se vocês curtiram as novas habilidades do Moruto e do Sasuke Vocês vão ver que ficaram muito legais Chegamos Mas que lugar é esse? Que lugar é esse, Tonério? Não se aproxime daí, Sasuke Por quê? Porque senão você vai cair no infinito Você trouxe a gente por um lugar perto da lua, não é? Mais ou menos isso, digamos que a gente tá num lugar da lua Dentro dela? É, eu consigo chegar aqui muito rápido, Sasuke Meu Deus, isso tá ficando cada vez mais estranho, tio Sasuke Você já percebeu o peso desse lugar aqui? É, parece que a gente tá mais pesado aqui Uhum, e o Tonério consegue se mover rapidamente aqui Vocês não estão acostumados com o peso da lua, né? Que não tem gravidade Entendi E aqui dentro é onde se concentra isso, não é? Bom, esse lugar Digamos que é um dos lugares mais poderosos de todo o mundo Vários outros sucos já passaram por aqui pra treinar Eu... Por isso que até a pessoa que tem menos chakra pode ficar poderosa aqui Exatamente Você acha que eu era tão poderoso antes, Sasuke? Então quer dizer que... Temos uma chance ainda, Boruto Isso é verdade A gente tem que ir lá treinar Ai, meu Deus do céu Tá, tudo bem Você já veio aqui antes, então, Tonério? Ah, sim Digamos que quando eu roubei o Byakugan De uma pessoa aí Que você não conhece Que foi Sasuke É, eu sei quem que é É, da sua irmã, Boruto O quê? Foi você que roubou o Byakugan da minha irmãzinha? Isso faz tempo Isso faz tempo E na verdade nem foi da sua irmã Ele é muito idiota Foi da tia dele Ai, ai Tá Podem entrar lá Peraí Ele roubou ou não roubou o Byakugan da minha irmã? Da sua tia E por que ele falou minha irmã? Porque ele tava querendo zoar com você Tonério Num momento tão difícil que você tava querendo me zoar? Ah, é só pra descontrair Ai, meu Deus do céu Mas se sua irmã moscar Quem sabe eu não posso roubar o Byakugan dela Quem sabe eu posso te prender, hein? Infinitamente Você não seria capaz, Sasuke Você sabe que eu consigo Você não tem mais maldade no coração Não Mas isso não importa Eu posso te prender a hora que eu quiser Bom, você quer ver quem é mais forte aqui na lua? Bom, agora por enquanto eu não quero saber quem é mais forte Por enquanto eu quero saber quem Que lugar eu posso treinar Bom, vocês vão entrar aí agora Podem entrar Isso aqui Nossa Tá um vácuo gigante aqui Entra aqui, entra aqui Não vem junto, Tonério Eu não, eu não preciso treinar igual vocês E você vai estar fazendo o quê? Vou ficar aqui fora Tio Sasuke, que lugar Pera Eu não tô escutando mais nada Nem sentindo mais nada lá Eu também não Parece que A gente se conectou pra outro lugar Parece que todo o universo lá fora não existe, sabe? Isso parece uma dimensão diferente Bom, eu tô conseguindo pular mais rápido aqui agora, Tio Sasuke Eu também Olha isso Olha Será que a gente tá... O que que tá acontecendo com o nosso corpo aqui agora? Não sei, mas parece que tem alguma coisa agindo na gente Bom, já que a gente só tem um ao outro Deixa eu testar uma coisa Ai, Tio Sasuke Minha vez de testar uma coisa É, você tá muito forte, mas eu também tô Ai, você tá muito... O que? Se você aguenta Vamos ver Tio Sasuke se você realmente é bom Vamos ver se você realmente é rápido, como você fala Você tá muito bom Boruto? Acho que eu tinha desaparecido, né? Cadê esse Boruto? Eu não consigo ver nada aqui Ah, não tá conseguindo me ver? Não tá conseguindo me ver? Agora consigo Eu vou usar todo o meu poder Tio Sasuke Tio Sasuke Tio Sasuke, né? Tio Sasuke Tio Sasuke Vamos ver então se o Tio Sasuke é forte pra isso Tio Sasuke Caraca, esse lugar aqui é muito bom pra treinar mesmo É, parece que... Eu não sei o que acontece, mas... Parece que a gente ganha, sei lá, o dobro, o triplo de poder Toda vez que a gente usa alguma coisa Sim É por causa do peso desse lugar aqui, a gravidade Será que a gente pode estar se acostumando já com esse lugar? Eu acho que sim Foi por causa das frutas dos poderes Elas estão se desencadeando cada vez mais É cada vez mais Tio Sasuke Para Esse não é você Lógico que sou eu Esse não é você Sou eu Eu quero poder Eu vou absorver seu poder agora Você não vai fazer nada comigo Eu tô sentindo Boruto As frutas do poder são desencadeando de mim Só de você, meu jovem Eu sou de pensar o poder que eu vou ter Se eu pegar a fruta do poder de você Você vai ter que passar por cima do meu cadáver Você também Me dá essas frutas dentro de você Me dá você Bom, eu mereço muito mais que você Boruto Boruto Minha cabeça Você sabe o que é isso, né Boruto? É o poder É o poder consumindo a gente A gente não pode deixar A gente não pode deixar esse poder Parece que cada vez que passa uma fruta do poder Parece que é desencadeando Tio Sasuke O que? A gente tem que se manter firme nesse lugar Esse lugar parece ser mais perigoso do que a gente imaginava Não é um lugar só de treinamento Cada segundo que passa aqui As frutas começam a falar por si só Elas começam a reagir no nosso corpo Tio Sasuke A gente tem que aguentar A gente tem que aguentar O que? Tio Sasuke Você vai me dar agora o poder Eu não vou te dar nada Agora sim Que poder é esse? Que poder é esse? O que? Tio Sasuke, calma Para, para, para Esvaziar a mente Esvaziar a mente Meu Deus Que poder É esse? Que poder é esse? Tio Sasuke Cadê? Olha isso Olha isso Eu vou jogar isso em você Olha isso Parece vários dragões Furiosos E parece vários dragões de chacras Joga em mim, deixa eu ver Sim De chacras diferentes ainda E? E por que eles são de várias e várias cores? Parece uma fúria Uma fúria Por causa de todas as frutas do poder E vários poderes juntos Isso é como se fosse uma expansão de chacra Será que o Sasuke? Você viu o formato arco-íris? Sim Meu Deus Que coisa poderosa Que coisa poderosa Que coisa poderosa Olha isso Eu acho que um desse da gente antigamente Eu acho que destruia a gente por completo Mas como a gente está conseguindo resistir? Eu acho que é porque a gente está ficando mais forte também Tio Sasuke O nosso corpo está acostumando com esses Sasuke do poder Sim Isso é verdade Nem você que tem uma bondade do coração Está resistindo Isso Tio Sasuke Tio Sasuke Boruto? Boruto! Que tipo O que que é isso? Você está falando disso? O que que é isso? O que? O que? Que tipo de habilidade é essa Tio Sasuke? Eu não sei Que tipo de habilidade? Parece vários cristais Olha isso Esses cristais são fortes E o seu também Eles Eles Entram dentro do corpo Espera aí Faz o seu de novo Tio Sasuke Olha isso Agora eu entendi O seu se espalha Tio Sasuke Olha isso Você joga dois gigantescos E se espalha Faz de novo Sim O seu não O seu segue E eu quer ver? Tenta Você pode ter qualquer direção Fica lá no cantinho Lá no outro canto Ó Eu vou soltar Ele vai seguir você Ele vai até você Não importa Ele me segue Ai Ele vai até você Olha isso Realmente Eu posso jogar lá pra cima Eu posso jogar pra Eu não posso Esse aqui não segue Mas só que A quantidade que aparece É muito mais Entendeu? É muito mais difícil De desviar também Isso dói Isso dói É realmente Mas eu nunca vi isso aqui Eu também nunca tinha visto Isso na minha vida Por que a gente tá Com essas habilidades? Eu acho que a gente Chegou num nível Muito diferente Talvez Você acha? Talvez sim Se a gente tá Começando a conhecer Coisas que a gente Nunca viu Talvez chegamos Num nível Que quase ninguém chegou E será que Com esses poderes Digamos A gente vai conseguir Derrotar Os outros Otsukus E aqueles clones Do meu pai E do meu avô Pela quantidade Talvez 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 Com pouca chance A gente consiga E sabe de uma coisa Tio Sasuke? O que? Se nesse lugar aqui Que é um lugar Aonde tipo Digamos que Como que eu posso falar? Digamos que Essas habilidades Na terra Eu acho que vão ser Muito mais fortes Muito mais fortes mesmo Porque já que a gente Tá num lugar Que é de treinamento Isso é verdade Bom Vamos falar com o Toneri? Vamos Onde que era a saída mesmo? Era aqui? Era aqui Tá Vamos perguntar pra ele O que que ele acha disso? O que que ele sabe sobre isso? Pera Um Dois Três E Parece que vocês já treinaram Como assim já? Passou muito tempo Estou prejudicando Tá muito leve as coisas Pra mim Passou apenas alguns minutos E pra vocês? Pra nós? É Passou bastante tempo Sim E vocês aprenderam Alguma coisa nova? Basicamente sim Bom Tá vendo isso daqui Na nossa mão? O que? Como vocês Aperfeiçoaram Essa habilidade? Talvez Olha Eu vou te contar uma coisa Quando a gente tava treinando Várias frutas dos poderes Tavam se estourando Ao mesmo tempo Isso É uma das habilidades Mais fortes Do clã Otsutsuki E vocês nem são Otsutsukis De verdade Como vocês Conseguiram isso? Que tipo de Essa é uma habilidade Aquelas habilidades Que destrói planetas? Isso daí pode destruir Até Até o universo Se for Usado Com Poder Vocês vão ter Que se controlar Tá me ouvindo? Isso é muito mais forte Do que vocês imaginam Isso aqui O que? Pera A sua É azul Sasuke Sim E a do Boruto É meio laranja? Sim Isso Não pode ser O que foi? Digamos que Vocês dois Vão se completar Agora Como assim? Bom Hagoromo E Ramura Eles se completavam Também Sim Digamos que Vocês dois Juntos São os dois Seres vivos Mais fortes Que existem Atualmente Agora Juntos? Juntos Juntos Vocês vão conseguir Derrotar Qualquer Tipo de inimigo Boruto? Tio Sasuke Você ouviu Isso que ele acabou De falar? Sim Então quer dizer Que se a gente Unir nossos dois Poderes aqui Podemos Derrotar Qualquer tipo De coisa Meu Deus Então vamos Voltar Para a vila Como é que A gente faz Para voltar Tonel Eu vou levar Vocês Podem ficar Tranquilos Vamos lá É só segurar Em você? Sim Vamos lá Vamos Por favor Protejam a terra Tá me ouvindo? Sim Então vamos